em São Paulo, pedindo depósito bancário para os contatos da agenda das vítimas aqui da capital. É um golpe que está sendo aplicado no mundo inteiro. Tem que ficar muito esperto, porque conseguir o dinheiro de volta é extremamente difícil. Renato Biazzi conversou com uma vítima hoje e também com um delegado especializado em crimes eletrônicos. O Arthur conta que anunciou um carro num site de compra e venda e, na sequência, começou a receber ligações de interessados. Uma das ligações foi a de um homem que se dizia funcionário do site. Ele pediu para confirmar as coisas, cor, quilometragem, valor do anúncio. Eu confirmei, aí ele falou, ah, legal, agora você recebeu um código SMS de ativação do anúncio. Você poderia nos informar para a gente poder ativar o anúncio, então? Eu falei, ok. Olhei o celular e falei, ah, o código é tal, tal, tal. Ele falou, ah, muito obrigado. Assim que ele desligou, na hora, meu WhatsApp saiu do ar. Ao ver o aplicativo desabilitado, aí sim caiu a ficha. Assim que eu percebi, eu liguei para a minha noiva e falei, olha, eu fui hackeado, perdi o meu número de WhatsApp. Ela falou, é estranho, eu te mandei mensagem e você está respondendo para mim. Eu falei, não, não estou, não sou eu que estou respondendo. Aí eu perguntei o que ele quer. Aí ela falou, ah, ele está falando para fazer depósito de dinheiro, que excedeu o limite de transferência e está pedindo para eu transferir dinheiro para uma conta. Nesse tipo de golpe, muitas vezes, os contatos na conta do aplicativo da pessoa também podem ser hackeados. Um dos amigos da lista do Arthur também foi enganado. Imaginando que ajudava um amigo, o Rafael acabou transferindo o dinheiro para a conta de um bandido. O golpista, em nome da vítima, diz que a transferência é um favor pessoal e promete devolver o dinheiro sem falta no dia seguinte. O Rafael acaba concordando e o bandido pede mil e duzentos reais. Minutos depois, também por mensagem, ele manda o comprovante de transferência. O Arthur não deixou a história para lá e fez um boletim de ocorrência. Senão as pessoas ficam impunes, ficam livres e não tem a sensação de, tipo, ah, eu fiz, não aconteceu nada, vou fazer de novo. Este delegado especializado em crimes eletrônicos diz que os bandidos usam o número de celular das vítimas quando baixam o aplicativo num outro aparelho. Automaticamente, o aplicativo gera um código de ativação e manda para o real dono do número. É aí que os bandidos entram em contato com a vítima e pedem o código, com a desculpa de que é para confirmar um anúncio. Esse golpe é chamado SimSwap. É um golpe que existe no mundo todo. No momento que a vítima clica nesse SMS, o aplicativo de mensagens, o WhatsApp ou outro, ele é transferido para o celular do golpista. Como se a própria pessoa estivesse transferindo o seu aplicativo para outro telefone. Eu não abro nada quando eu desconfio de alguma coisa. Nada, nada. Na dúvida, não clique em nada. Essa é a real. A gente tem que ficar muito ligado nesses golpes. Alguns cuidados até ajudam a evitar que os criminosos acessem a sua conta, mas receber a grana de volta do banco, esse sim é um desafio dificílimo. Renato Biasi, ao vivo aqui comigo agora, fala exatamente dessa delegacia aí que está cuidando disso. E aí, Renato? Dureza, hein? Boa tarde. Olá, Trale. Boa tarde a todos. Pois é, o doutor Carlos Ruiz, delegado aqui no DEIC, disse que é difícil a pessoa conseguir o ressarcimento. Segundo ele, é um crime eletrônico, mas é um estelionato, que nesse caso não envolve responsabilidade direta do banco. Portanto, a pessoa pode procurar o banco, pode procurar a justiça, mas ele acha difícil conseguir o ressarcimento. Mas há como prevenir esse golpe. E a forma mais óbvia é a pessoa desconfiar. Ao receber mensagens assim, a pessoa pode, fora de hora, fora do padrão, a pessoa pode até ligar de outro telefone para o seu contato e perguntar se foi ela mesmo que fez essa postagem. A outra forma, bastante segura, que muita gente conhece, está no próprio aplicativo. A pessoa vai lá nas configurações, nos ajustes, dependendo do sistema operacional do seu aplicativo, vai lá no item conta e depois clica em confirmação em duas etapas. Aí vai aparecer lá um espaço com seis dígitos para digitar um código de segurança, uma senha que ela escolhe qual vai ser. E essa senha vai ser atrelada depois ao seu e-mail pessoal que você vai digitar lá duas vezes. Desse jeito, o hacker que por acaso invadia o seu celular, invadia a sua conta, ele não vai conseguir entrar na sua conta e ter acesso aos seus contatos, porque ele vai precisar desse código e esse código é só seu. Você guarda, ele não vai conseguir, é uma forma bastante segura. Trale, essa é uma das... trabalhar com ferramentas de segurança e conhecer essas ferramentas dos aplicativos é uma coisa muito importante que as pessoas têm que ter em mente, viu? É, cada vez mais, né, Renato? Porque, infelizmente, à medida que a tecnologia avança, a criminalidade também se aproveita dela, né? E os criminosos fazem a gente vítimas mais fáceis. Então, é uma... é dureza. A gente tem que ficar muito ligado mesmo. Obrigado aí pelas informações. O WhatsApp falou que essa semana mandou um alerta para todo mundo aí, pedindo para que ninguém compartilhe o tal código de verificação. O Renato falou também que é muito importante, você viu aí, que as pessoas reconfigurem o aplicativo, habilitando a opção verificação em duas etapas. Eu já fiz isso há muito tempo no meu celular. Agora, só para a gente terminar, a polícia vai ter que se especializar mais, vai ter que ter mais estrutura, né? Vai ter que dar mais espaço para esse tipo de investigação, porque, infelizmente, o crime do futuro já chegou, é o crime do presente agora. E essas quadrilhas estão tomando muito dinheiro do povo. Então, vamos lá.